A maior mina de ouro a céu aberto na Europa pode não passar do papel. Uma comissão do Parlamento Romano rejetou esta segunda-feira o projeto de lei que permitiria iniciar a exploração mineira em Rósia Montana, no centro do país. Os 17 elementos da comissão foram unânimes. O primeiro-ministro Victor Ponta apoiou o voto apesar do texto ter sido elaborado pelo governo da centro-esquerda a que preside. Ponta disse que o projeto de Rósia Montana e todos os que venham a surgir no futuro, como os relativos à exploração do gás de Xisto, precisam de uma lei-quadro para os sustentar. Há 14 anos que a companhia Rósia Montana Gold Corporation espera uma resposta do governo de Bucareste. O Estado rumeno tem perto de 20% do capital da companhia e o restante pertence à canadiana Gabriel Resources, que já investiu 335 milhões de euros no país. A empresa conta explorar anualmente 300 toneladas de ouro e 1.600 de prata, com recurso a 12 mil toneladas de cianeto. Apesar dos mais de 2 mil postos de trabalho prometidos, os remenos têm protestado contra o projeto por razões ecológicas. Desde os anos 90 que o país não assistia a uma mobilização tão forte.